Falar mal de mim virou moda, eu sei que eu sou foda, não fique beijando Mas não é sempre recalcado, eu passo as limpetas, fica venerando Me olhar e depois dar risada, já sei que de mim deve tá cochichando Vê se falar meu vocabulário, ficar de fofoca, já tá me irritando Faz amiga, salaca, treinada e quem vai brincar com o meu coração Na verdade ela aqui se iludiu, hoje vive irritando É isso mesmo produção, petiço contra um verdiceiro Que amor tem um renseiro E se tu me vê no jet, diz que não se conhece, nunca vi mais feio Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos ogosta Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar a voz Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar DJC é meu hino, deixando os corações iludidos Ferindo pra não ser ferido, eita jogo de azar Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar DJC é meu hino, deixando os corações iludidos Ferindo pra não ser ferido, eita jogo de azar Falar mal de mim virou moda, eu sei que eu sou foda, não fique beijando Mas não é sempre recalcado, eu faço as enfeitas, fica venerando Me olhar e depois da risada, já sei que de mim, deve tá cochichando Pois se fala meu vocabulário, fica de foco, já tá me irritando Pra as amigas, olha lá que é treinada, e quem vai brincar com o meu coração Na verdade ela aqui se iludiu, hoje vive lidando É isso mesmo produção Eu te sou contra o verdiceiro, que amor tem um renseiro E se tu me vê no jet, diz que não se conhece, nunca vi mais feio Suavemente entre na sua mente, tu vai ver que nós somos ogosta Tu vai ligar, vai me implorar, eu cheio de orgulho, só vou negar a voz Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar DJC é meu hino, deixando os corações iludidos Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar Você entrou no meu cassino, gosta do que é proibido Aposta todas as fichas, achando que vai ganhar DJC é meu hino, deixando os corações iludidos Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar Ferindo pra não ser ferido, eita, jogo de azar Ferindo pra não ser ferido, eita, jogando o que é proibido Que é firanha se derrete Anderson Sávio, Vem, e한 Tá fechadão aí, moleque Obrigado.